Música Tá piscando, tá filmando? Salve, salve galerinha! Esse aqui é um vídeo de tentativa de instalação de antena Como não se fazer Direto para o canal do Alemão Aprenda a como não se fazer como o Alemão 15 minutos, tá pouco, hein? Acho que não tá Você tem que pagar outra diária aqui de cesaramento Ó, eu não preciso ir A gente não pode ir lá lavar a moto Aí coloca lá Vai colocar lá? Você vai pra lá? Ah, você não vai? Ah, não vai, então vamos terminar o vídeo Como que instalou o seu? Aqui, ó, do lado Não, veja onde instalou o do Felipe Faz igual Chega, chega, chega E se vai pro canal, então? Mas a questão é que Ela não deu a perda A questão é que assim, ó Você tá voltando pra cima É pro lado, ok? Ela pode descer Eu tirei só uma Olha a minha, olha a minha Mas você é diferente da minha, não? É, não É igual É que ele colocou aqui em cima É que ele dá uma perda Que é aquela diferença Só que esse daí Ela não deu um aperto Ela ficou na vareita mole Ah, fechou Não deu o aperto? Não Chegou os dois do março E a vareita continua soltando Cadê o surf? Aqui Tem o manual do negócio aí, não? Agora vai a Tati Agora vai a Tati E essa pro canal da Tati Ferode, essa é pra você, viu? A gente tá na tentativa aqui, ó Só pra ver se ele vai fechar isso Mas você deveria tá aqui Tá, onde ele colocou o dedinho? Joga fora, gente É que o gridão é diferente, né? Tem aqui, ó Volta lá, volta lá É lá embaixo, né? Não, não, aí vai ficar muito baixo a antena Na hora de levantar Tem que ser aqui, ó Tem que ser aqui, ó Tá, a Tati Só conta com você Uma giver? A gente só vai vir com uma giver aí, ó Não, dá pra pôr aqui, dá pra pôr aqui, ó É aquele... é que você... Mas aí tá bom, eu faço as situações... Até ele gritar. É, mas você tem que apertar primeiro. Até gritar. Aí embaixo... Fica aí, né? Embaixo vai ficar bom. Aí você só vem dozando até... Briga de espada. Briga de marinha. Briga de marinha. Briga de marinha. Você tem também? Não tem. Marinha. É marinha. Eu também, eu já sei que é importante. Eu tinha, eu já tinha. Já me salvou. É lei agora? Se não tiver vareta... Mas pra uma moto, 150. Pra motoboy. Não sei. De uma forma ou de outra sal. Você acha que nas rodovias quem anda de novo... A gente também não cai pico em rodovia. Não, não é? Algumas carinhas da favela ali não soltam pico. As duas vezes que eu passei o susto com o olhinho... Foi naquele grande. Ah, então. Eu já vi... Eu já vi... Eu quero ver o maluco de R1 com a varechinha em pé lá. Não fica, mas... Já vi gente ali no rodanel... O rodanel não tem nada. Mas aparece que tinha no tomado. Não, não sei. Não, não sei. A senhora não roubou muita coisa. Não dá pra dar. E aí? Ah, mas... Vai dar mais três motos aí ai. Nossa, amassa o guidão, velho. Nossa, amassa o guidão, velho. Eu não estou enxergando nada, gente, que eu estou de lente aqui. É? Nossa senhora. Olha a curva que fez aqui. Olha a curva que fez aqui. Olha a curva que fez aqui. Aperta, não. Tá bom? Tá preso. Soldou o valor? Vai apanhar um bom brilho. Esquece. É maior. É que o meu está meio solto aqui. Na verdade o meu eu deixei ele fixo, o meu não dobra. É mais fixo. É melhor não deixar fixo. É deixar mesmo mais fixo. Porque a linha ela corre assim, olha. Não vai adiantar nada. É. É igual o meu, o meu está mole. É. Não vai adiantar nada. É. 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 E a mochila está na sua moto, né? Bom, retirou a peça, vocês veem como não instalou, né? Galera, dá um salve para o vídeo, não instalou, 5 não instaladores. Defeito de fabricação, não é de instalação. Defeito de instalador também, né?